E aí família, tudo verde? Bom, estou aqui de volta, né, pra atualizar vocês aí sobre Verão. Ah, Cássia, mas já tô sabendo, já, já foi desmentido, ganhou novos capítulos e eu vou te explicar por quê. Também tem sobre a prorrogação aí da fase emergencial aqui em São Paulo, vou comentar um pouquinho sobre. Só queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativando o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui atualizando vocês e falando sobre o Palmeiras. Pra quem ainda continua perguntando sobre os quadros, né, novos que eu coloquei aqui, o Vinícius que vende, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Você pode ver lá no Instagram deles o Verde Quadros, ele tem vários e vários quadros, é, pôster do Palmeiras, dá uma olhadinha lá e vê o que você mais, mais se apaixona, provavelmente vai ser por todos e chama ele lá, belezinha? É, então vamos falar aqui das notícias aí do Palmeiras, né, o que que tá acontecendo, vamos começar falando sobre a data, né, da emergencial aqui em São Paulo, que foi prolongada aí, vai até o dia 11 de abril, é, dia 11 de abril, tá? Ah, então assim, eu não sei como fica os jogos aqui em São Paulo, porque a Federação Paulista disse que voltaria após o dia 31, né, mas eu não sei se agora com essa prorrogação aí até o dia 11, prolongando até o dia 11, se os jogos também vão prolongar, já que tá uma briga entre a Federação, Federação mandando jogos lá pra Volta Redonda, vocês viram, o Palmeiras jogou lá quarta-feira, né, enfim, vamos aguardar aí pra ver qual vai ser a nota, a próxima nota da Federação, mas o emergencial aqui em São Paulo, né, vai então até o dia 11, eu quero saber a sua opinião. E já vamos falar aqui então sobre o caso Verão, é, eu comentei bem rapidinho, inclusive no pós-jogo e também no vídeo que eu fiz ontem, que o Fernandinho, né, Fernando Fernandes aí, mais conhecido como Fernandinho, é, soltou um vídeo dizendo que o Gabriel Verão seria vendido por 50 milhões de euros, né, e beleza, aí saiu a nota, não uma nota, mas os dirigentes do Palmeiras acabaram desmentindo essa informação e tal. Fiquei sabendo que ele estaria aqui no programa do Neto, eu não gosto do programa do Neto, tá, gente, de verdade, quem me acompanha já sabe, mas eu queria saber o que ele tinha a dizer sobre isso, qual seria a cara, né, que, o que ele falaria. E aí ele chegou aqui falando que os palmeirenses estão xingando ele, que ele não entende o porquê, que ele apenas passou uma informação que ele sabe, que o Palmeiras, é, que, não, detalhe, ele falou até a Nova aí, que já acertou até salários. Mas é engraçado, eu não sei se o, se tem jornalista que acha que o torcedor do Palmeiras tem cara de trouxa, né, que a gente é um banto de babaca, que não entende merda nenhuma, porque ele fala que já tem salários acertados, que o, que vai vender por 50 milhões, e não sabe o time que é, não sabe qual Manchester que é. Aí o, esqueci o nome do, do rapaz que tava ali do lado dele, gente, o Souza, o Souza pegou e falou assim que, é, era o Manchester United, e se eu não me engano, o Liverpool. Pronto, já entrou até o Liverpool, agora, querendo contratar o Gabriel Verão, e ainda ele continua dizendo que, aí o, o Souza continuou, né, e dizendo que ele entrou em contato com o dirigente do Palmeiras, e o dirigente do Palmeiras falou que não vai vender agora o Gabriel Verão. Aí o Fernandinho fala que, ah, mas é, dirigente normalmente não vai confessar que está fazendo uma negociação. negociação, negociação. Nisso eu concordo, já comentei isso no canal com vocês, é lógico que se tivesse uma negociação milionária, sim, eles não poderiam falar até mesmo por conta de poder melar a negociação, né, eu acho que essa novela vai se estender aí por uma ou duas semanas, até a gente ter uma resposta se é verdade ou não, a gente só vai ver mesmo se o jogador sair ou simplesmente todo mundo parar de falar, né, sobre esse assunto. Eu só acho uma palhaçada com a cara do torcedor, é, quando eu trouxe aqui, e falei sobre o que o Fernandinho falou, é, eu até meio que defendi ele, eu falei que é um jornalista que eu acompanho e tal, que eu tenho respeito, nunca vi ele trazendo fake news, mas eu falei, é, eu também não sei qual a fonte dele, mas, pô, o cara não sabe, nem o clube que está querendo comprar o Gabriel Verão, então como ele tem essa informação? Quem que vai falar a informação e não vai falar a informação completa, né, sendo que o Souza já falou agora que é o Liverpool, então fica o torcedor do Palmeiras aqui com cara de tacho. Eu acho que a única opinião aqui que todo mundo concorda é que se realmente existe essa proposta, realmente for esse valor de 50 milhões de euros, ninguém vai segurar o Gabriel Verão, não tem como, nem a torcida do Palmeiras quer, pode vender, dá pra trazer uns 10 Gabriel Verão, né, pelo menos uns 3, 10 não, mas uns 3 dá pra trazer, então acho que assim, se realmente essa proposta é verdade, então, poxa, Palmeiras, vende logo, né, eu acho, eu quero saber sua opinião aí, mas eu acredito que a maioria vai concordar comigo, é muita grana, gente, não dá pra segurar. Enfim, essa novela continua, eu queria atualizar vocês sobre as últimas aí, no qual eu vi a informação do jornalista, achei interessante, eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês, porque como assim, como eu coloquei no título, é a minha opinião também, né, nós não temos cara de trouxa, mas vamos aguardar aí os próximos dias pra ver o fim que vai dar, mais uma novela. Tamo junto, família, um beijo pra vocês e avante, palestra!